E aí rapaziada que assistiu o Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Demorou, mas chegou a hora, vamos falar de As Ruínas Perdidas de Arnak Lançado no Brasil pela Devir, do designer Elvin, acho que é só isso meu irmão, Elvin né, isso aí É um jogo de 1 a 4 jogadores e cada partida vai levar uns 70 minutos no máximo E as mecânicas são, alocação de trabalhadores e construção de baralho Qual é a pegada do jogo? Cada jogador controla uma expedição que vai explorar uma ilha, né, As Ruínas Perdidas de Arnak e um templo Você tem que dividir suas ações entre esses dois tipos de operação, né, você vai explorando, combatendo guardiões e descobrindo, né, pesquisando e anotando no seu diário a exploração de um templo Tem que saber dividir aí o que você vai fazer Mas antes de ir pro bloco 2 eu quero falar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay Você pode ir lá procurar por Aftermath e BG, que já fortalece a gente na criação de conteúdo Eu te coloco no grupo do WhatsApp e você participa de sorteios mensais aqui no canal E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares A Tavula Games, uma loja online irada, onde você vai comprar com tranquilidade e a Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil A Tunus, essa empresa irada que agora tem 3 bolsas de 3 tamanhos diferentes pra você poder carregar sua coleção com tranquilidade e segurança E todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão bacanudo em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai dar moral pra quem é dar moral pro canal E antes de ir pro bloco 2, se você é novo por aqui já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, partiu! Cada jogador começa com um tablô desse aqui Dependendo da ordem de início, você começa já com os brindes Se você for o primeiro cara, você começa só com 2 dinheiros Você tem aqui 2 Indiana Jones pra você alocar aqui pra explorar Beleza? Começa com um deck com 6 cartas Nesse deck vão ter 2 cartas de medo, 2 de dinheiro e 2 de tempo Aqui é o espaço pra você botar os seus assistentes, que você pode recrutar durante o jogo E aqui colocar os ídolos Quando você explora, esses ídolos aqui vêm pra você Você pode alocar aqui e fazer uma dessas ações aqui grátis Então você aqui, ó, começa com as suas 5 cartas Qual é a anatomia da carta? O símbolo de raio significa uma ação instantânea Se eu gastar essa carta pra usar o símbolo do raio, eu ganho 1 de tempo Mas eu também posso gastar pelo meio de transporte, que é um barco Tem carta que o meio de transporte é o carro E tem carta que é só a bota, que é o a pé Essa carta é a carta de medo Ou seja, é aquela carta que suja o seu deck Que vai te dar ponto negativo no final E minha primeira ação vai ser gastar ela pra pegar o símbolo de bota aqui Pegar o meio de Indiana Jones e colocar ele nesse espaço Aqui embaixo são os locais como se fosse o início da ilha, da exploração Onde você tem o custo pra poder vir O primeiro que vier, ele gasta uma bota só O segundo gasta duas botas E você chegou aqui, você executa, né? Ganha o que tá aqui dentro Quando eu chego aqui, eu vou ganhar dois marcadores de tempo Eu venho aqui em cima, ó, pego dois marcadores de tempo E deixo aqui reservado pra mim Resolveu essa ação, eu passo pro próximo jogador Quando volta pra mim, eu posso usar uma combinação de ação de carta Com o meu Indiana Jones aqui Pra eu explorar esse primeiro nível aqui da ilha, ó Ele diz aqui o custo Eu preciso gastar três de tempo Então, ó, eu vou jogar essa carta de exploração Que me dá um de tempo Mais esses dois tempos que eu tenho aqui, ó, jogo fora Eu tenho três Eu consigo atravessar aqui Mas agora eu preciso gastar uma carta de transporte pra poder chegar Eu vou gastar essa carta de dinheiro que tem a carta de barco Vou colocá-la aqui na mesa E o meu Indiana Jones consegue chegar aqui, nesse local Nesse momento, eu ganho esse ídolo Que é uma ação que eu posso fazer trocas Deixa ele quieto aqui Eu executo a troca que eu quiser Mas eu não vou fazer essa troca agora Vou deixar ele quietinho aqui E quando eu chego aqui, eu vou revelar um local Que é pegar um taio de nível 1 E colocar aqui Quando ele chega aqui Eu ganho esse bônus que tá aqui Que é um de tempo e uma seta Eu pego um marcador de tempo Um marcador de seta Esses dois aqui E deixo aqui reservado pra mim Que são meus agora Mas quando você descobre um local desse Você também libera um guardião Você pega um guardião daqui, ó E abre ele nesse local Que é um dos montes que você vai lutar E a anatomia dessa carta é simples, né? Aqui embaixo, o que você tem que pagar Pra derrotar esse guardião E aqui em cima, o que você ganha de bônus quando derrotar ele A sua ação termina quando revela o guardião Aí eu passo pro próximo jogador Quando volta pra mim Eu posso tentar resolver esse guardião Por quê? Se eu não resolver e acabar meu turno Eu retirar o Indiana Jones daqui Eu pego uma carta de medo, ó Eu venho aqui, pego uma carta de medo E jogo pro meu deck Então fica ligado É sempre bom quando você vier explorar Ter recursos o suficiente Pra tentar matar um guardião Como a ação principal minha Eu vou tentar derrubar ele Eu tenho aqui, ó Um tempo Uma seta E um de dinheiro Eu pago isso E derrubo esse guardião Ele vem pra mim E vale agora cinco pontos de vitória Eu deixo ele quietinho aqui comigo Se eu declarar final do meu turno Eu posso ficar com essas cartas na mão Vou pegar a carta que sobrou aqui Trago pra minha mão E depois eu completo com cinco Embaralhando o que sobrou Uma outra ação que você pode fazer no seu turno É pagar os custos aqui embaixo Pra você ir explorando o templo Aqui tem ação de cada um deles Você não vai alocar o seu Indiana Jones Você vai alocar a sua lupa Ou o seu diário Porque na verdade no jogo Essa parte fica aqui embaixo Mas no Kobe aqui na mesa Você não vai ter problema nenhum Qual é a regra? Basta você pagar o custo E avançar a lupa Ou o diário Só que é o seguinte O diário nunca pode estar Na frente da lupa Então a primeira a avançar Sempre vai ser a lupa Mas depois eu posso pegar o diário E colocar aqui Qual é o fluff disso? A lupa vai investigando E o diário você vai anotando O que descobriu E quando você avança nas pesquisas Você vai ganhando os bônus aqui do lado Quando a sua lupa chega aqui Você ganha um de dinheiro Quando o seu diário chega aqui Você ganha um assistente Você vai pegar um dos assistentes disponíveis aqui E colocar aqui pra você Então por exemplo Eu vou pegar esse assistente aqui E colocar aqui Eu ganho uma ação gratuita Que eu posso pegar Ou um tempo Ou um carro Se eu tiver recursos Eu posso continuar jogando Por exemplo Eu posso gastar aqui um rubi Pra subir a minha lupa pra cá Eu ganho um tempo E a minha lupa chegou aqui Chegou aqui a lupa Ganha mais um tempo Eu pegaria dois tempos E colocaria aqui Como meu recurso E assim vai Você vai evoluindo aqui Sempre respeitando Que o diário tem que estar Ou junto Ou atrás da lupa E presta atenção aqui na lateral Porque você ganha esses benefícios Por exemplo Quando você chega no nível 3 Um dos seus assistentes Flipa de lado Então eu posso pegar Esse assistente aqui E flipar E a partir de agora Uma ação gratuita Me dá um dinheiro Um de tempo Ou dois carros Pra você avançar Pra parte de cima Você tem que pagar Seis de tempo Mais o custo daqui A única diferença Pro que tem lá embaixo É que você pega Uma ficha de local De dois Então por exemplo Eu teria uma ficha Dessa aqui Que te teria mais coisas Os dois ídolos Um você resolve No caso aqui Eu posso descartar Uma carta de medo Uma carta que eu não queira mais Na minha mão E vem pra cá E esse outro ídolo Fica aqui Eu ganho dois ídolos Pra poder usar As ações rápidas daqui E depois que eu descobri Esse lugar Também vai entrar Um guardião Pra poder lutar aqui Uma outra ação principal É eu comprar Essas cartas aqui de cima Pra compor o meu deck Essas cartas aqui Em amarelo São as cartas Que você vai colocar Direto No seu deck No fundo dele Pra potencializar As cartas azuis São cartas de artefato Elas também vão pro seu deck Porém Quando você compra Você pode executar A função dela gratuitamente Depois Quando você for jogar Na mão Você precisa pagar O custo do tabletizinho Aqui embaixo Pra poder fazer ela E o custo De cada carta dessa Tá aqui embaixo Você precisa pagar isso Pra poder comprar E aqui é o ponto de vitória Que te dá no final do jogo Quando todo mundo declarar Que passou Você vai pegar a varinha E vai passar Pro próximo turno aqui Por que isso aqui é importante? Daqui pra cá Só entra a carta de artefato Daqui pra cá Só as cartas comuns Durante o jogo Vai rolar essa dinâmica Mas pro final do jogo Você consegue comprar Mais artefatos Que vão te fazer Mais ações instantâneas E menos cartas Que vão pro seu deck No final da quinta rodada Conta-se os pontos Quem tiver mais pontos Vence a partida Qual a minha dica Pra quem vai jogar As ruínas de Arnak Pela primeira vez? Tem que saber Dividir suas ações Entre explorar a ilha E explorar o templo Eu já vi muita gente Ruxando um Ruxando o outro E não tendo Um bom desempenho Até diria Que dá mais pontos Você explorar o templo Mas isso vai depender Muito da combinação Das cartas Dos recursos Que você vai ter Então a minha dica é Foca em saber Dividir sua atenção Entre explorar a ilha E explorar o templo E uma outra coisa Não sai ruxando Que nem um louco A exploração da ilha Se você não tiver recursos Pra conseguir naquele Mesmo turno Atacar o guardião Lutar contra o guardião Por que disso? Porque se você Voltar com o seu personagem Você não conseguir Destruir ele Você vai tomar um de fear Vai tomar um de medo E o medo Suja o seu deck Ele vai te atrapalhar Muito no final do jogo Na reta final do jogo Porque o medo Te dá bota E bota você Não converte em nada Só vai gerar ponto negativo No seu deck Então fica ligado nisso Quando for encarar Um local novo Vá preparado Pra já tentar Ganhar do guardião Assim que ele for revelado E o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota 8.8 Eu considero As Ruínas Perdidas de Arnak O melhor jogo Que eu joguei em 2021 Eu primeiro joguei A versão digital dele Do BGA Que saiu Depois eu recebi A versão física Sai no meio da pandemia De poder se encontrar Joguei ele fisicamente E fiquei maluco Eu entro muito no mundinho Eu me sinto Numa expedição Explorando Mandando meus personagens Irem lá Explorando o templo Lutando contra os guardiões Gerenciando os recursos Eu entro forte no mundinho Gosto muito Do que o jogo me entrega A sensação que ele me entrega De exploração Ela é muito real As mecânicas Fazem você se sentir Explorando de verdade Eu ainda não joguei O outro lado do tabuleiro Não senti falta De jogar o outro lado do tabuleiro O pessoal fala Que é mais desafiador Que é mais difícil Então vai ser só sucesso Ele não é aquele deck build clássico Que você vai estar comprando Muitas cartas Para fazer o deck girar Para fazer combo com as cartas Não tem essa característica Tanto que você não precisa Gastar todas as suas cartas No seu turno Você pode guardar Para poder usar no próximo Então ele é mais um Ele é um jogo que Para quem é Ah, eu sou muito fã De deck build Ele não está muito ali Ele está ali o deck build Mas não vai ser uma coisa Tão presente De você ter que fazer toda hora Você é mais certeiro Você vai pegar cartas Que te favorecem Que claramente te favorecem Você não vai pegar Só para fechar com mil Ou outra coisa do tipo Ele é um pouco seco nisso Mas ele ganha absolutamente no resto Na alocação dos trabalhadores Na hora que você vai Avançando no track de pesquisa De evolução Que você vai procurando com a lupa E registrando No seu caderninho de anotações Eu gosto muito do Arnak Então eu não vejo nem como um problema O deck build não ser tão hardcore Não ser uma mecânica tão pesada Tão definitiva nele Ele tem Você tem uma gestão de cartas Uma gestão de mão Muito importante no jogo Saber qual carta que você segura Qual carta que você joga fora Não pegar a carta de medo É fundamental Para não sujar o seu deck Como eu falei agora nas dicas A carta de medo No final do jogo Ela vai ser muito punitiva Porque no final do jogo Você não vai querer mais usar a bota Para ir no início ali Você já vai ter uma Uma engenha de recursos Já rodando Para você poder explorar mais A ilha avançada E a bota você não transforma em nada Você não transforma a bota Em barco Ou em avião Então ela vai ser uma cilada Forte para você Tem que ficar ligado nisso aí Então é mais uma gestão de mão ali Do que o propriamente dito Um deck build hardcore Você vai mais certeiro Vou deixar para investir Só em artefatos Mais para o final do jogo Ou vou melhorar o meu deck Para acelerar agora no início Você vai fazer essa ponderação Durante ele Então o deck build está ali Mas não é algo muito pesado E mais uma vez Não diminui em nada O que eu senti pelo jogo Então você Que é fã Dessa temática de exploração De Indiana Jones De entrar em locais desconhecidos Enfrentar guardiões Enfrentar monstros Ter que fazer o set collection Ali dos itens Para poder competir Para poder derrubar E ganhar os pontos de vitória As ruínas perdidas de Arnak É obrigação na sua coleção E sobre o ponto negativo dele A única coisa que me deixou Um pouco triste com ele É que quando o guardião é revelado Só a pessoa que está lá Pode lutar com ele naquele turno Se a pessoa não lutar Meter o pé Aí pode uma outra pessoa No turno seguinte Mas naquele turno Só pode quem está ali Eu acho que seria Mais maneiro do tipo O cara descobriu Todo mundo já sabe Que tem um monstro ali E rolaria uma caçada Ao monstro Então permitiria Que outros jogadores Pudessem ir lá Para poder lutar também Aí de repente Tem alguma regra de vantagem Quem chegou primeiro Conhece o terreno Aí tem uma bonificação Quem chegou depois Tem que pagar o custo cheio Ou tem uma penalidade Para quem chegou depois E não conhecia a região Enfim Eu acho que seria Mais bacana Se tivesse essa mecânica De um anúncio Todo mundo descobriu Que tem um monstro ali Que tem um guardião Então vamos lá caçar E todo mundo partilha Para cima Essa coisa de Só quem chegou Ali primeiro Pode fazer A luta Naquele turno Se não Tem que esperar O próximo turno Para poder lutar Enfim Isso é só uma impressão minha Não é uma coisa Que diminui o jogo Faz com que eu não queira jogar Mas era uma coisa Que eu gostaria de ver Eu não queria ter Essa limitação De ter que Só o primeiro Que chegou Lutar com o guardião Rapaziada A gente vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Dá aquele like Compartilha Para ajudar na divulgação Ainda não é inscrito Se inscreve no canal Para fortalecer Beijão Forte abraço Tamo junto Até mais